Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje daremos continuidade ao estudo do artigo quinto, mas antes nós faremos aquela breve revisão para falar que na aula passada estudamos a liberdade de reunião e a liberdade de associação. Trouxemos como uma das informações mais importantes a ideia de que tanto a liberdade de reunião quanto a liberdade de associação são direitos que independem de autorização do poder público para que possam ser exercidos. Trouxemos também exceções à liberdade de reunião, ainda que no seio das associações fosse exercido no seio das associações, falando do estado de defesa e também do estado de sítio. Falamos ainda que a liberdade de reunião encontra relação íntima com a ideia dos protestos que nós estamos enxergando atualmente, mas deixei claro aos senhores que a liberdade de reunião e a liberdade de associação deve ter fins lícitos e não fins ilícitos, como o que a gente tem observado na imprensa como um todo. Assim, estamos aptos a iniciar a nossa trigésima aula para estudar os incisos 22 a 26 do artigo 5º do texto constitucional e falar basicamente do direito de propriedade e as nuances mais importantes sobre esse direito, as discussões mais importantes. Traremos a regra geral e traremos também as exceções, as limitações ao direito de propriedade contido no texto constitucional, sobretudo no artigo 5º do texto da Constituição. Vamos iniciar então com a leitura desses incisos. Direito de propriedade, inciso 22, é garantido o direito de propriedade, inciso 23, a propriedade atenderá a sua função social. Nunca é demais frisar aos senhores um assunto que nós já tratamos aulas passadas, quando falamos de propriedade e função social da propriedade. Tivemos a oportunidade de discutir o que vocês deveriam levar para o concurso em relação a esses dois direitos contidos na Carta Constitucional. Ficou evidenciado naquela aula que toda propriedade vai ter proteção constitucional. No entanto, aquela que cumpre a sua função social terá uma proteção maior, justificada basicamente na função social da propriedade. Disse aos senhores que existia corrente que dizia ao contrário. A propriedade por si só não teria garantia constitucional, tendo garantia constitucional, somente aquela que cumpriria a sua função social. No entanto, o que prevalece é que toda propriedade tem proteção e aquela que exerce a sua função social, aquela que cumpre a sua função social, tem uma proteção maior do que aquela propriedade que não cumpre a função social. Antes de darmos continuidade, é preciso que vocês observem o seguinte. Nós falamos de uma carta constitucional, do texto da Constituição. E mesmo no texto da Constituição, quando falamos de direitos e garantias fundamentais, o constituinte trouxe a propriedade, que nada mais é do que um direito civil, está ligado ao ramo do direito civil. Portanto, daqui se extrai, por exemplo, a expressão de constitucionalização do direito civil. Ou seja, temas que antes não eram objetos do texto constitucional foram inseridos dentro da Constituição, como por exemplo, a propriedade, para garantir o exercício desses direitos. Essa expressão, colocar a propriedade dentro do texto constitucional, dentro dos direitos e garantias fundamentais, equivale a verificar a patrimonialidade vista dentro da Constituição, o valor ao patrimônio dado pelo nosso legislador, seja o constituinte, seja o legislador que elaboram as leis que estão abaixo da Constituição. Vamos dar continuidade, então, para falar da propriedade. A propriedade tem várias exceções contidas no texto constitucional. São exceções que vão se fazer presente, tanto naquelas propriedades que cumprem a sua função social e para aquelas propriedades que não cumprem a função social. A primeira exceção ou limitação a esse direito de propriedade está contida no inciso 24 e fala da desapropriação. Vamos à leitura. A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Observem que este inciso traz diversas informações importantes, diversas informações que podem ser trabalhadas pelo examinador no concurso público e que pode fazer confundir a resposta na hora da prova. Vamos verificar, então, o que vocês devem extrair deste inciso. Os requisitos à desapropriação. Necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Professor, tenho que saber isso? Sim, eu tenho que saber que um dos requisitos da desapropriação é que ela deve ocorrer por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Não cumpre, nesse momento, estabelecer a diferenciação entre necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, matéria mais afeta ao direito civil e não é normalmente questionada em provas de direito constitucional. Ainda, indenização justa, prévia e em dinheiro. Muito importante frisar isso aqui. Quando falamos em desapropriação, a indenização tem que ser justa, tem que ser prévia e, em regra, ela será em dinheiro, salvo algumas exceções que nós ainda iremos verificar. Mas essas três informações são fundamentais. Justa, prévia e em dinheiro. Isso é importante porque pode vir um enunciado da questão trazendo essas características e perguntando qual é a limitação a propriedade que o examinador quer saber. Então, pode vir no questionamento no seguinte sentido. A indenização, no caso, em questão, teve indenização justa, prévia e em dinheiro. Essas informações permitem afirmar que nós estamos falando de desapropriação. Por isso, é importante que vocês frisem que, quando falamos de desapropriação, a indenização sempre será justa, prévia e em dinheiro. Temos, no entanto, hipótese de desapropriação sanção, que são hipóteses em onde nós não teremos uma indenização justa, prévia e em dinheiro, mas serão hipóteses também de desapropriação. E quais seriam elas? Nós temos a desapropriação sanção, quando deixa de ser atendido a função social da propriedade, ou seja, a proteção conferida à propriedade será menor, as garantias ao proprietário serão menores e também nós temos que atingir tantos os imóveis urbanos e rurais. E o que nós vamos extrair? Por que ela difere da desapropriação normal? Ela difere pela seguinte informação. O pagamento que antes lá era justo, prévio e em dinheiro, na desapropriação normal, aqui não o é. E se dá de que forma? Quando o imóvel for urbano, o pagamento se dá com a emissão de títulos da dívida pública resgatáveis em 10 anos. E quando o imóvel for rural, como está no slide, a indenização será em títulos da dívida agrária com prazo de resgate de 20 anos. Observe então, quando eu falo só da desapropriação e não da desapropriação sanção, eu tenho indenização justa, prévia e em dinheiro, independente do tipo de imóvel. Quando eu falo em desapropriação sanção, eu não tenho mais a indenização em dinheiro. Eu tenho indenização no caso de imóvel urbano, em títulos da dívida pública, no caso de imóvel rural, em títulos da dívida agrária. Sendo que, quando se fala de imóvel urbano, o prazo é de 10 anos e no imóvel rural o prazo é de 20 anos. Pessoal, isso não cai no concurso, isso vai despencar no concurso, porque são detalhes pequenos, no entanto, contidos na carta, no texto da Constituição, que podem ser objeto de questionamento, pois é muito fácil os senhores confundirem tanto a desapropriação comum como a desapropriação sanção e esses prazos da desapropriação sanção para imóveis urbanos ou imóveis rurais. É importante frisar isso. Nós temos a desapropriação comum com indenização prévia justa e em dinheiro. Nós temos a desapropriação sanção, que pode se dar no imóvel urbano, em títulos da dívida pública, resgatáveis em 10 anos, e em títulos da dívida agrária, quando se tratar de imóvel rural, para resgate em até 20 anos. Assim, podemos dar continuidade e verificar mais informações, mais limitações a esse direito de propriedade. E uma outra limitação presente, uma outra limitação, essa limitação ao direito de propriedade conferido na Constituição, se chama ocupação ou uso, e está contido no inciso 25 do artigo 5º da Constituição. Vamos à leitura dele. Importante que vocês já tenham em mente as informações sobre a desapropriação, para que nós possamos diferenciar e que vocês possam acertar na hora da prova. Ocupação ou uso. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior, se houver dano. De início, já verificamos uma diferença. Quando falamos de desapropriação, falamos em necessidade, interesse social, necessidade, utilidade pública ou interesse social. Aqui, nós já falamos de iminente perigo público, ou seja, já estamos diferenciando a ocupação ou uso da desapropriação. Continuando, poderá usar a propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização, lá nós também temos indenização, só que aqui ela é ulterior, posterior ao uso ou ocupação, e só haverá indenização se houver dano. O que vocês vão extrair de informações importantes? Caso de iminente perigo público. Nós vamos ter aquilo que nós chamamos de requisição civil. E é essa a expressão que o examinador vai usar na prova. Vai falar de requisição civil para falar do caso de iminente perigo público. Nós podemos ter ainda, contidas no texto constitucional, a requisição ou uso que se faz em tempos de guerra. E aí, a requisição vai receber o nome de requisição militar. E, a terceira e última característica importante, é que só haverá indenização se houver dano. Observem a diferenciação que se estabelece. Desapropriação comum, a indenização será justa, prévia e em dinheiro. Estamos falando de interesse, utilidade ou necessidade pública. Quando falamos em desapropriação, sanção, imóvel urbano, títulos da dívida pública resgatáveis em 10 anos. Imóvel rural, títulos da dívida agrária resgatáveis em até 20 anos. Quando falamos em ocupação, uso, estamos falando de iminente perigo público e só haverá indenização se houver dano. Essas são as informações que vai permitir os senhores diferenciar e identificar qual limitação ao direito de propriedade o examinador quer falar com os senhores. Qual limitação ao direito de propriedade está sendo questionado aos senhores na prova do concurso público. Por isso, é fundamental frisar essas informações. Ainda, uma outra característica importante que se estabelece dentro das restrições, das limitações e do direito de propriedade, é o contido no inciso 26, quando fala da pequena propriedade rural. Vamos à leitura para extrair mais uma informação importante que cai muito em prova de concurso. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Como que cai em concurso público? C. A propriedade rural não pode ser objeto de penhora. Se cair assim no concurso, isso está incorreto. A pequena propriedade rural não será objeto de penhora, mas ainda assim ela exige alguns requisitos. E quais são esses requisitos? Trabalhada pela família e, desde que os débitos sejam decorrentes de sua própria atividade produtiva. Cumpridos esses dois requisitos, a pequena propriedade rural não pode ser objeto de penhora. É fundamental frisar isso daqui. Esse inciso 26 é um inciso muito questionado, pois o examinador trabalha com as palavras para confundi-los na hora da prova. Veja só as características da empenhorabilidade. A propriedade tem que ser rural, a pequena propriedade rural. Nós também temos que ela tem que ser trabalhada pela família. Nós temos ainda dívidas decorrentes da atividade produtiva. Essas são as três informações que justificam a empenhorabilidade da pequena propriedade rural. Desta forma, nós já podemos responder os questionamentos que caem nas provas, os questionamentos como eles se apresentam nas provas diante de todas essas informações que foram prestadas. Vamos ao primeiro deles. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular assegurada ao proprietário indenização prévia independente da ocorrência de dano. É claro que se os senhores prestaram atenção na aula, nós temos dois erros nessa questão. Nós estamos falando de ocupação ou uso. E, quando se fala de ocupação ou uso, a indenização é sempre ulterior e depende da ocorrência de dano. Ela exige o dano para que possa haver a indenização. Sem dano, não haverá indenização. Próxima questão. A pequena propriedade rural não pode ser objeto de penhora por dívidas estranhas à atividade produtiva. Essa resposta também está incorreta. A pequena propriedade rural não pode ser objeto de penhora se trabalhada pela família e em razão das dívidas decorrentes da sua atividade produtiva. Não cumprido esses requisitos, ela pode vir a ser penhorada sem nenhum problema. Vejam, foram trazidas diversas informações tratando do direito de propriedade, que são questionadas frequentemente em concursos públicos. Existem outras informações afetas ao tema desapropriação, ao tema requisição civil, requisição militar. Mas eles estão ligados basicamente ao direito administrativo. O que se questiona em direito constitucional, o que se pergunta nas provas de direito constitucional, foi tratado nessa aula. E é importante que vocês tenham em mente todas as diferenciações que foram aqui trabalhadas. Desapropriação, desapropriação, sanção na sua vertente na propriedade rural e na propriedade urbana, ocupação e uso e as limitações à pequena propriedade rural. Com isso, nós encerramos mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido a matéria, compreendido os temas que foram aqui tratados. Qualquer dúvidas podem mandar para a gente. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte. Tchau, tchau.